Alô galera, bem-vindos ao canal do Cabo Velho! Hoje iremos mostrar esta belíssima praia, a Praia do Forte Imbuí! É isso aí, é uma praia do Exército Brasileiro, uma praia muito bonita! Aqui em Niterói, Rio de Janeiro, tem um estacionamento aqui, praia muito top, muito top mesmo! Tem uma área ali de churrasqueira, hotel de trânsito, aqui nessa praia só pode entrar praia militar, ou o pessoal que tem a carteirinha, pra utilização. Uma praia bem calma, uma praia ideal para criança, quem tem filho pequeno, pode vir que vai gostar! Mas ali na frente eu vou dar um zoom! É o Forte Imbuí! Forte Imbuí! É uma praia com poucas ondas, você nem precisa levar guarda-sol, cadeira de praia, aqui no restaurante que tem, com arnece, os valores, são valores justos né, cerveja, água, refrigerante, batata-frita. E é isso galera! Agora o Cabo Velho vai curtir uma praia, vai relaxar com a família e vai curtir esse sabadão de sol! local, valeu, dia 19 de novembro de 2022, local top, 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 quem puder conhecer aqui, praia de Imbuí, venha! Aí galera, praia de Imbuí, olha a qualidade da água, top! local, show de bola, gostaria de agradecer ao Exército Brasileiro, por essa oportunidade de estar aqui nessa praia. Agradeço de coração ao efetivo né, ao efetivo dessa unidade militar, por ter franqueado a minha entrada. muito bacana, muito bacana, local super, bem cuidado, bem preservado, local top, show de bola! Quem tiver a oportunidade de conhecer, venha conhecer, que é um local magnífico, muito bonito mesmo, aqui em Niterói, pertinho da cidade do Rio de Janeiro, local lindo, 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 lindo! Valeu! Tamo junto rapaziada, ó, deixe seu like, se inscreva no canal, aquele abraço! Tamo junto pescador! Tchau! 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 Obrigado.